é isso aí pessoal bem-vindo a mais um vídeo chegou a minha encomenda e para quem tá na área da elétrica isso aqui é prioridade né é uma ferramenta excepcional acabou de chegar eu comprei ontem pelo mercado livre não tô fazendo propaganda porque eu não ganho nada para isso eu comprei ontem de manhã chegou hoje frete grátis e esse ponto aí o mercado livre tá show de bola E aí ó o alicate amperímetro e uma das melhores marca da Fluk já vem com o estojinho dentro da caixa essa é uma ferramenta sensacional então ela é composta desses três equipamentos multímetro o cabo de prova e vem o estojinho da Fluk também muito bom terminais de prova vem com proteção é isso aí pessoal e aí